Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo muito importante para colecionadores ou você que tem moedas antigas, que foi herdada de alguém, hoje eu estou trazendo essas moedas de 960 reais de prata conhecido como patacões, moeda de 40 milímetros, moeda grande, e muita gente que tem essas moedas às vezes não tem conhecimento da diferença de valor entre elas, e a pessoa às vezes com alguma necessidade pega uma moeda dessa e vai a algum lugar para vender, e a pessoa pega um catálogo qualquer, existem catálogos especiais com preços baixos e mostra para a pessoa, a sua moeda vale aqui, 400 reais, 300 reais, e você não sabe identificar a diferença, de repente sua moeda pode valer muito, tem moedas dessa aí que chega a valer quase 200 mil reais, tem moedas que valem no máximo 400, mas tem umas que chegam a valer 200 mil reais, e isso que eu queria que vocês entendessem isso, preste atenção, mesmo que você não tenha essa moeda em casa, hoje, mas você não sabe, uma hora você pode encontrar com alguém, ou alguém do passado deixou para você, ou você conhecer alguém que tem essa moeda, você pode orientar a pessoa, certo? Então vamos aqui, moeda de 960 reais de prata, hoje existe a casa de moedas do Rio de Janeiro, mas antigamente existia as casas de fundição de vários lugares no Brasil, Goiás, Mato Grosso, com a letra C, Cuiabá, Casa da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, São Paulo, tá? Então sempre venha com as letras aqui do lado, letra R essa aqui, tá vendo? Então eu tô falando letra monetária R, que é do Rio de Janeiro, então eu vou descer o vídeo aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu tirar essa moeda daqui, então vamos lá, então vamos chamar de 960 reais, veja bem, teve de 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, por que esse montão de coisas aqui? Porque é a clássica do Portulipas, Tulipas é isso aqui, esse anel aqui, se não tem umas, aqui ó, com 28, outra com 29, outra com 30, 31, em algumas muda e sai o valor, tem aqui a quantidade de coragem, antes de fazer o vídeo eu pesquisei na Casa da Moeda a quantidade de coragem para vocês, então é de 1823, 396.423 peças, aí é de 24, né? 600 mil, tá? Valor, mas eu entendo tudo parecido, tem essa de 23, que tem esse pequeno defeito, e cruzitas grandes, então já aumenta aqui o valor, aqui tem coroas de forro, a de 1923, tá? Aqui em cima na coroa, coroa com forro, aqui tudo, a de 1925, 600 mil também, aí tem a de 25 algarismos grandes, por isso que é bom fazer pesquisa sobre as moedas, então tudo, valor mais ou menos, em média, 400 reais, só quando muda para algum defeito. Agora, a de 1927, já muda o valor independente de defeito, por que? Veja que foi com 326 mil, 600 mil, 500 mil, aqui apenas 18 mil peças, quando diminui a quantidade de cunhagem, ela se torna uma peça rara, então ela já passa a valer, ó, 9 mil reais, 9 mil reais é o que? Ela é BC, bem conservada, né? Uma MBC, tá? Aí tem a diferença de tulipas, com 26 tulipas, 9 mil, com 28 e 29 tulipas, 11 mil, então tá aqui, ó, soberba passa dos 30 mil reais, a flor de cunho passa dos 50 mil reais, mas não acabou aqui não, porque em 1932, 1933 e 1934, a casa da moeda do Rio de Janeiro voltou a cunhar essa moeda de 960 reais, tá? Só que com baixíssima cunhagem, aquela de 27 foi 18 mil, a de 1932 e 1933, as duas juntas somam 3.039 peças, tá? Então tá aqui, ó, parece que a de 33 tem menos, né? Então a de 33 vale 17, 32, 70, chega a valer 100 mil, a flor de cunho. Agora a de 34 é a mais rara de todas, de 1934, apenas 154 peças, né? Fiz essa pesquisa na casa da moeda, então, ó, uma BC 32 mil, MBC 65 mil, soberba aí, passa aí dos 130 mil, e uma flor de cunho, né? Chega aí a marca de quase 200 mil reais, ok? Então, ok, muitos catálogos vão mostrar, de 1822 a 1827, mas eu pesquisando descobri que tem 32, 33, 34, casa moeda do Rio de Janeiro, 960 reais, valores incríveis. Então, tem muita gente aí, Brasil, afora, que tem essa moeda, é uma moeda rara, e muita gente não sabe o valor, mas a gente não aproveita a grande oportunidade que tem na mão, tá? A moeda que pode mudar a vida de uma pessoa. Claro que não é todas, algumas valem 400 reais, BC, né? Mas tem aquelas de 32, 33 e 34, super mega valiosas. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Detalhe, falei apenas da moeda do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Tchau, tchau.